Bom dia, se eu voltar, falei no YouTube se você gosta, se eu não obrigado a nada. Bom, o que que tá rolando, tá? Eu queria conversar. Tem muita gente, obviamente que são comentários que são, tipo, ocultados no YouTube, mas tem muita gente reclamando no meu canal. Que mudou, né? Mudou, só que não mudou. Na verdade, não mudou. A única coisa que mudou é que não tá tendo Minecraft. Aí a galera fala, pô, Pedro, tu tá negando as suas origens, o que fez se acontecer com o canal é o Minecraft. Bom, eu vou ser curto e rápido com vocês, meus manos. É o que eu já falei em live mil vezes, mano. Não é que eu parei de jogar Minecraft, cara. É que não tem nada de interessante pra se jogar, cara. Não tem nada novo. É tudo a mesma coisa, é tudo série repetitiva. É survival repetido. É... PVP é a mesma coisa, é Bad Wars. É 1.6, é a mesma coisa. Você entra no MCC, é a mesma coisa que o Ipixel, só da versão 1.6, só que tem textura. Não tem nada de interessante pra se jogar no Minecraft. Não é porque eu parei de trazer conteúdo no Minecraft, mano. Que eu não gosto, só não tem nada novo, cara. Não tem nada que traga um interesse, que traga uma vontade pra mim. Vocês sabem que eu sempre gostei de trazer coisas no Minecraft sempre variáveis dentro do que eu gosto, mano. Tá ligado? E Bad Wars é impossível, pô. Bad Wars é ruim. Ele está ruim, está um lixo. Até os meus manos que vocês gostam tanto de assistir PVP, não aguentam mais. Jogam porque entra a view ali e dá a grana. Eu jogava até eu gostar. Eu não gosto mais, tá ligado? Eu não gosto mais de Bad Wars. Vocês aceitam, tá ligado? Se nada lançasse algum bagulho absurdo no Bad Wars que seja revolucionário, eu estaria jogando, meus manos. Mas não tem. Além de só ter cheatado, além de só ter cara com ping pra caralho e você levar hit de 6, 7 blocos. É a mesma porra toda vez. Aí você vai, Pedro, então por que você não participou de série de survival? Caralho, vocês querem inteiramente que a gente tem uma série de survival que eu vou jogar, sei lá, 3 dias e ver que o bagulho é cansativo. Você tem que, tipo, apertar a porra do W, tá ligado? A desgrama do W e falar, pô, tá bom, vamos lá. O bagulho tá fazendo, viu? A galera gosta, vamos lá, vamos tentar respirar e vamos fingir que a gente tá gostando, tá ligado? Não dá, meus manos, tá ligado? Não dá. Desculpa o QSMP, desculpa a survival com o YouTuber. Mano, é a mesmice, cara, é a mesma coisa, cara. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, mano. Quem gosta é a galera nova, que tá aturando, que, tipo, pra vocês o Minecraft é novo pra algumas pessoas. Pra mim, eu jogo essa porra desde 2011, desde a alfa do bagulho, 2010. Mas, não dá, pô, tá ligado? Eu fui jogar, eu fui jogar um survival lá de versão alfa do Minecraft remasterizado, tá ligado? Mano, eu fiquei duas horas jogando, eu quase morri de sono na live, eu quase dormi. Eu quase desmaiei na live. Na hora que eu vesti o Minecraft, eu vou jogar qualquer outro jogo que seja novo e interessante. Mano, eu falei, rapaziada, não vou terminar a live, agora eu não tô mais com sono. Mano, tipo assim, gente, é a realidade, mano. Pra quem acompanha a minha live, quem sabe os chatters, os girinos que mandam um, um, true ali, ó. Muito bom, pra quem usa Sam TV, realmente eu amo vocês. É... É impossível, mano, tá ligado? Pra mim já é impossível. Toda vez que eu vou jogar mining live, a galera vê que eu tô, tipo assim, ó, colinho baixo, ó. Tá ligado? Que dá pra ver que não dá, tipo assim, eu tô me forçando, tá ligado? Não dá pra se forçar a jogar um bagulho, mano. Mas, ai, Pedro, então você abandonou o mining? Não abandonei, mano. Mano, se vocês me entregar na minha mesa um bagulho que seja diferente de tudo que tá tendo agora, eu vou fazer. Ah, então você não pede pro Dog fazer? Meu, mano, o Dog tem outras coisas pra fazer, mano. Não vou ficar enchendo o saco dele. Se ele não quer fazer, ele não faz, mano. A única coisa que me atraía seria o Dog fazer evento. Como é que é tipo de evento? Os eventos que a gente tem de projeto, mas ele não vai conseguir fazer. Ponto, mano. Então eu não vou jogar, não vou trazer vídeo de mining porque não tem nada que me interesse. Acabou, mano. Eu espero que vocês entendam isso. E, mano, se vocês não gostaram do conteúdo que tá tendo no canal principal, mano, Literalmente tem um bilhão de canal de Minecraft pra vocês assistirem, mano. Mesmo que seja a maioria, uma basta. Foda-se, tá uma basta. É a mesma coisa, sempre. É a mesma coisa, sempre. Vai ao... Mano, é o ciclo. Infinito. Vai lá assistir, pô. Ai, mas eu quero ver você jogando. Não dá, pô. Não dá, entendo. Não dá. Se vocês me entregarem num papel, um papel foda, com conteúdo foda, novo. Um bagulho que joga, que você vai, tipo, que eu vou curtir pra caralho. Beleza, eu vou, mano. Tá ligado? Aparentemente eu vou ver o achar ruim. 90% de eu achar ruim, tá ligado? De não me interessar. Agora, se vocês mandarem, tipo, 10 milzão pro Sr. Doggy pra ele fazer evento, aí ele faz. Aí eu jogo, mano. Com certeza eu estaria jogando. Aí vocês dizem, olha, o Pedro tá jogando, mano. Acabou, tá ligado? Não adianta, gente. Desculpa, é realidade, mano. E o que eu tô trazendo agora no canal não é, tipo, algo que eu não sou eu. Meu manos, pra quem assiste minhas lives, eu falo palavrão pra caramba, eu xingo pra caramba, eu dou rage pra caramba, eu brinco, eu zoo. Eu sou um cara que eu sou humano. Eu demonstro a minha humanidade e o meu jeito de ser, tá ligado? E se, tipo assim, vocês não gostam, é porque vocês nunca assistiram a minha live, meu mano. Vocês nunca apertaram no link, mano. A prova viva é que vocês entram mais no Reddit. Tem mil pessoas online no Reddit agora do que tem na minha live, que tem 40. E sempre foi assim, mano, tá ligado? Vocês não querem porque vocês querem ver um personagem, uma pessoa que demonstre o jeito que é um youtuber. E eu sempre demonstrei desde o day one que eu sou um cara que xinga, que zoa, falo palavrão, que você não gosta. Não gostem. Simplesmente não assistam, mano. É isso, tá ligado? É isso, mano. Não tem o que fazer, cara. Eu não vou mudar, tipo, porque vocês... Ai, porque eu quero que vocês mudem. Eu nunca fui do jeito que vocês a vê no vídeo do Authentic, do Spock, do Jazz. Quem vê o meu canal sabe que eu não sou assim. Eu estou sendo do jeito que tá no vídeo dos caras porque eu respeito como que é o conteúdo dos caras e como que é o vídeo dos caras. Agora, quando tá no meu canal, eu vou estar sendo eu mesmo. Falando palavrão, xingando, dando rage. E é isso. Ponto final, meus manos. Ai, Pedro, mas que você não tá com um monte de pessoa junto. Por quê, mano? Por incrível que pareça, o meu jeito de ser não é uma coisa... Não é algo... Não é, tipo, um jeito que as pessoas meio que gostam pra fazer vídeos, ou, entendeu? É por isso que eu não participo da maioria dos vídeos dessa galera que vocês sabem que eu tô falando. Porque... Não é o meu jeito, mano. Tá ligado? E eles entendem isso, eles gostam muito de mim. E é isso. Bola pra frente. Mas é, mano. Continuando falando. O que tá tendo no meu canal atualmente é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de jogar, o que eu fico 10, 20 horas em live aí jogando. Tá saindo do jeito que eu gosto, com os memes que eu gosto, da forma que eu gosto. Tá ligado? E sempre foi assim no meu canal. O Minecraft não tem nada que me entregue que eu me interesse. Ai, mas porque eles não participam daquela série, não participam... Meu mano, se me chamassem, eles sabem. Pessoas, eles, as pessoas que tão dentro dessa série sabem que eu ia recusar e eu vou recusar, mano. Porque, não importa se seja um bagulho super hype, eu vou tá sim jogando. Ai, mas dá view, dá dinheiro. Foda-se. Eu nunca me importei com isso desde o day one, mano. Eu faço 15 horas de live com pouca gente há mais de, sei lá, atualmente 5 anos direto. Fazendo 3 mil horas de live por ano. E eu não me importo, mano. Entendam isso, tá? Eu sei que a criançada do YouTube quer que eu me veja participando de várias e várias coisas diferentes, mas não dá, mano. Não dá. Se um dia alguém me entregar realmente um bagulho muito foda, porra. Um bagulho que, tipo, eu vou realmente hypar no Minecraft, eu vou jogar, mano. Pede pro Dog. Se ele fizer qualquer coisa, provavelmente eu vou jogar, mano. Tá ligado? E é isso, velho. É Fic, com certeza é Fic. É Fic também, eu trazendo vídeo no PDBR2 e tendo que pagar multa há 3 anos. E ir perdendo dinheiro, é Fic. Só pra fazer a galera rir. Chate, ok, meus manos. É isso, espero que vocês tenham entendido, tá bom? E agora vamos pro Quereiras, meus manos. Vamos pro Quereiras? Vambora, 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 vambora. Mas é isso, espero que vocês entendem, galera do YouTube. Tamo junto. Provavelmente sair do YouTube. Provavelmente no canal principal e tudo mais, conversando. Não é por mal, tá ligado? Mas vocês tem que entender que as pessoas mudam. É que nem o Jazz, o Jazz também parou com o Minecraft, é isso. Às vezes ele traz ali, porque às vezes dá uma vontade pra ele, mas eu não tenho vontade, mano. Tá ligado? Eu não sou o seu YouTuber preferido que vocês querem, tá ligado? Tipo assim, não adianta, mano. Só não adianta, gente. Só não adianta. No dia que eu voltar a gostar do bagulho, eu trago, mano. Sempre foi assim. Na época, quem sabe, quando eu comecei era Minecraft, eu trazia Call of Duty Battlefield. Aí eu parei de gostar de Call of Duty Battlefield, aí eu fiquei só no Minecraft. Aí depois eu vi o CSGO. Aí eu jogava CSGO junto com o Minecraft na época que o meu canal foi pra merda por causa que a criança não gosta de CS. E aí eu fazia bagulho de site de aposta de CS. Aí depois eu parou CS, depois eu voltei pro Minecraft. Era minigame, eu tava adorando qualquer tipo de minigame com os amigos. E aí depois eram séries de survival. Eu entrei mais pra série de survival e eu vi que dava vontade de dormir. E aí eu parei. E aí eu voltei. E aí eu trouxe esses bagulhos de zerar Minecraft porque eu adorava fazer speedrun. E agora eu não gosto mais de speedrun porque é repetitivo e chato. E dá sono. E é isso, mano. Às vezes eu jogo speedrun em live só pra ver se eu bato meu PB. Quase bati esses dias. Só foi culpa da Stronghold. Ia bateu uns 12 minutos, mas tudo bem. Mas é isso, mano. Não é mais a normalidade porque não é algo mais que eu curto, velho. Tá ligado? Não tem nada que eu faça eu curtir dentro do Minecraft atualmente. É impossível, mano. É impossível. E parabéns a Sr. Nofax que consegue ficar há 12 anos jogando Minecraft. A mesma coisa de modpack e ainda gostar. Caralho, não é possível, mano. E ele gosta mesmo, mano. E ele gosta. Porque pelo amor de Deus. E atualmente o meu vício agora é Dark and Darker, mano. E é isso, mano. Pra quem nunca, tipo... Pra quem foi cego quanto a isso e nunca percebeu que eu trazia o que eu gostava de trazer, mano. E não pela view, mano. Desculpa, porque provavelmente vocês são novos ou vocês assistem eu e outros canais, mano. Ok? Chat. Espero que vocês tenham entendido. YouTube, espero que vocês tenham entendido. Quem não gosta dos meus vídeos. Quem não gosta dos vídeos atuais. Literalmente só não assistam. Pode se descrever. Sempre foi isso. Atualmente, sei lá. Tô perdendo aquela... 100 inscritos por dia? Por aí? Então tá ótimo, mano. Só se inscreve, meu mano. É isso. Um dia se eu voltar com o conteúdo que você gosta, você volta, mano. Você não é obrigado a nada. E eu também não sou obrigado a nada. Ok? Nice, chat. É isso que eu acabei de falar pra vocês dentro do... Dentro do... Do que eu tô dizendo, mano. É muita gente assistindo o caos secundário. É pouca gente assistindo os vídeos diferentes. É pouca gente assistindo a live. Mas o Reddit tá ali, cara. Tipo assim, eu não tô mentindo. Tá ligado? Não tô mentindo. O meu Reddit atualmente é o maior... Um dos maiores Reddit de memes dentro do... Do Reddit brasileiro, mano. Porque é mais... A galera é mais aberta. Tipo assim, os memes saem. Os memes pesados saem. Mas, tipo... Eles ficam com vermelho. Eu assisto, mas, tipo, são cortados os vídeos. Pra galera ter mais, pelo menos, uma liberdade do que poder fazer. Mas, obviamente, sem um preconceito absurdo e sem um desrespeito. Mas é isso, mano. Apesar que esse vídeo aqui já é tão desesperado, meu filho. Bom, mas é isso, mano. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês, mano. Ok? Desculpa, mano. Esse é o meu jeito, meus manos. Senão eu não vou conseguir mudar, não, cara. Vocês querem ter uma pessoa do jeito que vocês gostam, vocês procuram aí no Twitch, no YouTube, etc. Ok? Esse é o meu jeito. 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 Legenda Adriana Zanotto